Olá pessoal, boa noite. Estamos com mais um 30 minutos de conversa, estou aqui em São Vicente e para iniciar a semana nada melhor do que a gente trazer um convidado ou uma convidada especial. Primeiro deixar aqui que eu estou vestindo M. Polo, através da nossa querida Jôs Variedades aqui em São Vicente, essa grande empreendedora. A gente vai falar mais a respeito das novidades que está chegando aí para o Dia dos Namorados. Em São Vicente nós viemos conversar com a prefeita, viemos conversar com Iracema, a primeira mulher a ocupar o cargo de prefeito do município e está aqui conosco. Iracema, boa noite. Boa noite Rogério, boa noite a todos que estão nos acompanhando através da live. Boa noite aos vicentinos, ao pessoal da zona rural, pessoal da Serra de Santana, das cidades vizinhas que também nos acompanham. Então é um prazer muito grande estar participando desse momento tão valioso. É um momento também que eu considero de trabalho, um momento produtivo, onde podemos conversar um pouco sobre nossas ações durante essa gestão, que estamos aí há um ano e cinco meses. Graças a Deus, com muitas coisas para o nosso município. Iracema, primeiramente, eu vou falar a respeito de uma viagem sua à Brasília, se foi semana passada. E a gente pôde ver que era um evento, que era a marcha dos prefeitos em defesa dos municípios. E a gente só via a notícia de Iracema em um gabinete e em outro. Como é que acontece, Iracema, uma viagem à Brasília num período que está tendo esse movimento, que outros prefeitos vão estar lá também? Verdade, Rogério. Brasília, durante esse período da marcha, fica bem movimentado. Onde o país todo, todos os prefeitos se encontram em Brasília. E eu, para mim, foi uma correria muito grande, onde eu quis conciliar um pouco de participação no evento da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, Marcha dos Prefeitos. Mas também achei mais produtivo visitar os gabinetes e o Senado. Até porque, através dos deputados, do Senado, que a gente tem muitas emendas parlamentares para sair para o nosso município. E se eu ficasse muito tempo no evento, eu ia precisar voltar muito em breve a Brasília. Então, eu quis conciliar e já resolvi as duas coisas. Mas é um pouco cansativo, porque Brasília, a gente anda muito lá dentro da Câmara, do Senado. É muito espaço. E, ao mesmo tempo, muitos gabinetes. E eu procurei estar em todos os gabinetes de todos os deputados que são votados aqui em São Vicente. Porque a gente sempre diz, gratidão se paga com gratidão. Até porque política é a arte de fazer o bem. Então, eu acredito que, juntamente com os vereadores, nós vamos fazer essa divisão, esse compartilhamento também, até de votos, quando vamos corresponder aos deputados e senadores que estão ajudando a São Vicente. Então, eu tive que passar em todos os gabinetes, em busca das emendas que já estão empenhadas para liberar para o nosso município. E, além de participar também das audiências, eu reivindiquei do Ministério do Esporte, mais apoio para São Vicente, Ministério da Saúde. Porque, além de estar nos gabinetes e no evento, a gente precisa também pressionar os ministros para que liberam com mais rapidez as nossas emendas que estão empenhadas para esse ano de 2018, lá em Brasília. Tem que cobrar. Tem que cobrar. Tem que cobrar. Viaja a Brasília não é passeio, não. É cobrança. É um pouco cansativo, né? Porque a gente não para e passa muito rápido o dia lá. Você termina sendo um dia de muito trabalho, muito produtivo. A gente não consegue passear em Brasília. Se for para passear, você tem que tirar férias e em outros dias não dá para... E para passeio mesmo. Para passeio. Porque quando termina a noite, você está tão cansado que quer dormir. Iracema, eu achei interessante o que eu trouxe na Câmara, você estava fazendo a prestação de contas. E o pessoal Brasília, quando diz assim, chegou um certo deputado e um monte de prefeitos, de assessores, como se diz, pega a fila, é aquele vexame? Pega a fila até para entrar no Senado, na Câmara dos Deputados. E tem que esperar um pouquinho porque eles estão lá para atender a todos. Mas essa viagem, eu considero uma viagem, mesmo com essa dificuldade toda que o país está passando com os combustíveis, mas eu considero uma viagem produtiva lá, em busca de emendas. Inclusive, nós temos aí uma emenda empenhada para a Secretaria de Esportes, no valor de 300 mil reais. E eu pedi ao ministro que ele agilizasse com mais rapidez a liberação desse recurso. Tem muitas emendas também empenhadas aí na saúde, para a gente comprar ambulâncias aqui para o município. Também pedi ao ministro da saúde para liberar com mais rapidez. Tem algumas emendas da saúde também, que é para comprar medicamento, que é a de custeio. Tenho certeza que eles vão agilizar com mais rapidez. Inclusive, a obra do Kim Kuei, que estava parada, eu pedi ao ministro que liberasse com mais rapidez. Temos também a recuperação do posto de saúde do Torrão, que é uma emenda parlamentar no valor de 220 mil. E a gente também pediu para que agilizasse a liberação desse recurso que está empenhado desde o ano passado. Mas, sempre digo, tem a burocracia também. A gente, para conseguir um projeto desse, você tem que elaborar o projeto, tem que ir para a engenharia, tem que ir para a caixa, para a Suvisa. Isso aí leva um pouco de tempo. Nós temos uma grande obra aqui em São Vicente, que eu considero que vai ser referência aqui no nosso município, é a ampliação da unidade mista de saúde, que hoje é uma referência na saúde, onde acolhe, faz internamentos, pequenas cirurgias eletivas. E ali nós estamos com o valor de 410 mil já em conta na Caixa Econômica, esperando somente o engenheiro da Caixa liberar para licitar essa grande obra aqui para o nosso município. Ano passado, nós inauguramos a UBS ali do Alta Candelária, que é onde hoje tem toda uma estrutura com equipe multidisciplinar para atender a população, com médico todos os dias. Eu acredito que ficou muito bom ali para a nossa cidade também. Brevemente, vamos inaugurar o Pórtico, que é ali na saída para o Saco da Luísa. É um projeto junto com o museu também, um museu descendo ali para a Rua Velha, na frente à casa de Adelaide. Estamos calçando várias ruas na cidade. Inauguramos também, no início do ano, a farmácia básica. Iniciamos o ginásio de esporte, que era um grande sonho da população. E por falar em esporte, nós criamos a Secretaria de Esportes. Porque criando a Secretaria de Esportes, teve como eu ir à Brasília e pedir recursos para o esporte. E até para perguntar, ficou mais fácil, era assim, para conseguir? Você já está afirmando aí, né? Muito mais fácil, porque agora nós temos a Secretaria legalizada. Inclusive, eu quero aproveitar o momento e até agradecer a todos os vereadores, os vereadores que têm compromisso com o nosso município, e que estão sempre dando legalidade aos nossos projetos, para que a gente possa ter esse desenvolvimento aqui na nossa cidade. Graça, irmã. Outra coisa para a gente falar, a respeito de pavimentação. Eu ando bastante nas outras cidades e vejo aquela dificuldade. A gente vê muitas ruas sem pavimentação. Infelizmente, não vê ruas sendo pavimentadas, falar da parte de ação. E hoje, em São Vicente, você está concluindo a rua José Ernesto. E tem uma outra rua também, a Maurílio Balbino de Medeiros. Isso. Uma rua aqui, bem perto aqui, da José Ernesto. E lá no início da cidade, quando a gente vem de Quarno, logo chegando ali na entrada, aquela rua Maurílio Balbino de Medeiros, que também era um grande sonho daquela população. E não vai parar por aí. Nós calçamos a rua Emílio Pereira de Lima, que era um grande sonho ali, porque quando chovia, alagava bastante as ruas, as casas ali próximas. E não vai parar. Tenho certeza que, durante a gestão, nós vamos deixar São Vicente 100% com calçamento. A gente fala assim porque, quando se toca em calçamento, em pavimentação, estão divulgando a rua de fulano, e sempre alguém cobra. O gostoso, eu acho, é cobrar. E a minha rua, que está faltando aqui tantos metros. Então, o objetivo é concluir uma gestão com 100% parlamentar. Com certeza, não precisa se preocupar, porque todas as ruas serão calçadas. A gente tem bastante emendas parlamentares para essa parte aí de calçamento. E todos os anos eu vou sempre a Brasília cobrar e sempre trago recursos para calçamento. Vamos, inclusive, também lutar para concluir agora a ladeira da Serra. Eu paguei a contrapartida do município, a empresa. E agora, essa semana já, a empresa está vindo para concluir também aquela parte de calçamento da ladeira da Serra. E por falar em ladeira da Serra, nós consertamos esses dias as estradas. Mandei passar a máquina. Estive lá ontem. As estradas ficaram 100% feitas através da máquina do nosso município. E a população foi muito bem recebida em várias casas, eles agradecendo. Inclusive, também, parabenizando o município por implantar aquela fábrica lá que está gerando emprego e renda. Prova que está tendo uma produção muito boa. E foi que, essa semana, o dono da fábrica está pedindo para chamar mais de 12 funcionários. Porque a produção está aumentando muito. E a gente fica assim, quando essa notícia se espalha, que São Vicente gera empregos. Iniciou esse ano, não foi essa fábrica lá da Serra de Santana. Esse ano. Mas o país reclamando de dificuldade que todo mundo está passando, as prefeituras estão passando. Isso mesmo. O mercado em si está passando. E gerando empregos. Mas eu acho que faz parte do planejamento deles e desse apoio da prefeitura. Isso mesmo. Nós pagamos o custo em parceria com o SENAC, no valor de R$ 43 mil. Pagamos os aluguéis das fábricas. Estamos pagando os aluguéis. Isso é um compromisso mensal que a prefeitura tem. Isso mesmo. É um compromisso mensal. E eles entram com a parceria de estrutura com as máquinas de costura e o pagamento do salário dos trabalhadores. É uma parceria que está dando certo. Inclusive, quando eu converso com outros prefeitos, eles ficam querendo levar as fábricas para lá. Perguntando como faz para levar. Porque hoje nós temos no município mais de 200 pessoas com seus salários em dia. Carteira assinada. Carteira assinada. Com os direitos trabalhistas garantidos. Isso é muito bom. E elas sempre fazem também comemoração das festas, aniversários. Sábado teve a festa de aniversário da fábrica em São José. Era o dia do costureiro. Isso, o dia do costureiro. E é muito bom. A socialização entre eles é excelente. Vamos fazer o seguinte. Antes da gente ir para outros assuntos, quando a gente conversa com o prefeito, eles têm muito assunto. Eles têm que aproveitar essa oportunidade para falar para que você fique sabendo. E você só deixar um espaço aqui. O pessoal que está interagindo com a gente. Abraçar aqui Sebastiana Alves. Boa noite, Sebastiana Alves. Parabéns, Rogério, pelo belo programa. Muito obrigado. Dimas Paulo, dando aqui boa noite para a gente. Graça. E Flávio Pereira. Boa noite. Muito obrigado pela interação. A Sebastiana Alves está lá em Jucurutu. Não. Ela é de Jucurutu. Está em Conchas, São Paulo. Boa noite. Sulene Coxa. Boa noite para você. Maria Livramento. Jailson Coxa. O nosso amigo Zé Lúcio está deixando aqui um abraço para você. Grande mulher. Obrigada. Um abraço, Zé Lúcio. Vamos ver aqui os comentários melhores do meu querido Zé Lúcio. Sempre buscando melhor para o nosso povo. Beleza. Muito obrigado, Lúcio, por essa observação. Deixando aqui os parabéns à Irassema Pereira. Maria Livramento. Isso, exatamente. Sou de Jucurutu. O pessoal de Jucurutu nos acompanhando. Ótima noite de segunda-feira. Jailson Coxa. Boa noite para você, Jailson. Josilene. Boa noite para você, Josilene. Ailson Valério. Está lá em Teleto Laurentino nos assistindo. A Celila. Dando boa noite para a Rogério. Boa noite à prefeita. Cinderléia Oliveira. Parabéns, Irassema. A Fabiana Meira também está deixando aqui as palmas por essa conversa. Assim como o Jailson. A Cinderléia. A Celila. É Francineide. Josileide. Sítio e Poeira Cercada, Irassema. Como vocês vão... Opa, gostei. Começou a interação. É isso que eu gosto. É bom. Poeira Cercada. Como vocês vão melhorar os transportes escolar que... Opa. Que está uma... Espera aí. Está tendo... Vamos lá. Puxar novamente aqui. Melhorar o transporte escolar. Boa pergunta, minha amiga. Aproveito. Mando também um abraço para todos vocês que estão aí interagindo conosco. Só uma interação, ela se assim... Para concurso. Você vai falar que está uma calamidade de transporte dos sítios. Vamos lá. Nada melhor do que falar diretamente com a mulher aqui que consegue resumir. Muito bem. Boa pergunta. Essa pergunta daí, ela é excelente. E tudo tem uma consequência. Esse ano foi um ano bom de inverno. As estradas ficaram bastante danificadas. E isso ocasionou muitos danos no transporte escolar. Então, eu que dirijo carro há muito tempo. Ando muito na zona rural. E um ano como esse, o carro se desgasta bastante. Imagine um carro lotado com vários alunos, passando por vários caminhos todos os dias em estradas ruins. Com certeza, ele quebra. Então, fizemos uma licitação esse ano. O rapaz ganhou a licitação. É uma empresa muito bem conceituada, que presta serviço também em outros municípios. E diante de tantas cobranças da população, das mães, dos diretores. Inclusive, semana passada, o Conselho da Educação fez uma reunião. Eu não estava aqui porque eu estava viajando. Eu estava em Brasília, mas tinha os representantes da prefeitura. E eles anotaram os principais pontos, pedindo para melhorar os transportes. Logo em seguida, eu pedi para que marcasse uma nova reunião. Essa reunião aconteceu hoje pela manhã com o dono da empresa, a secretária dele, os secretários aqui do município, os diretores das escolas e com o procurador do nosso município. Então, todos os pontos foram anotados. A empresa se comprometeu de melhorar o transporte e oferecer um serviço de melhor qualidade. Estou também priorizando consertar as estradas. Consertando as estradas, consequentemente, esses carros, eles irão quebrar a menos. Mas hoje ficou firmado esse compromisso pela manhã reunião. E outra reunião à tarde também com os motoristas para pedir que eles também procurem cuidar melhor dos transportes, ter cuidado com as crianças. Foi uma reunião bem educativa também e participativa com os motoristas, onde eles saíram com a certeza de ter um trabalho voltado, um trabalho de melhor qualidade para a nossa população. Porque educação é prioridade. É um direito da população cobrar e eu tenho a obrigação também, como gestora, como representante do povo, de oferecer um serviço de melhor qualidade. Então, essa semana não haverá aula na quarta, quinta e sexta, porque quarta-feira parece que vai ser uma parada, né? Segundo os diretores me informaram que essa parada é nacional. Na quinta-feira é feriado e na sexta é ponto facultativo. Então, nós vamos ter esses dias para fazer uma revisão geral dos transportes escolar. Alguns serão substituídos. Inclusive, eu estou pagando a empresa. Paguei hoje. Vou concluir o pagamento amanhã. E eles vão recuperar esses ônibus. Tem alguns que eles vão até substituir por outros para oferecer um serviço de melhor qualidade aos nossos alunos do nosso município. Então, a prefeita está cobrando também da empresa. Cobrando também. Então, a gente tem que deixar lá fazer o serviço e sair de perto, não. Fica acompanhando. Cobrando também. Até porque o pessoal cobra a prefeita, né? Como a nossa amiga tem que ter a gente. E nessa viagem que eu estive em Brasília também, eu cobrei mais transporte, mais ônibus escolar, através daquele projeto Caminho da Escola, mais ônibus novos, que são aqueles ônibus amarelos. Porque quando a gente tem um ônibus daquele do município, já diminui a despesa de ter que contratar um transporte, né? E tenho certeza que se não chegar esse ano ainda, mas no próximo ano, esses ônibus chegarão aqui no município. Ótimo. O pessoal também está perguntando a respeito de saúde. A gente vai chegar aqui nesse ponto em um minuto. Quero agradecer o pessoal que está interagindo com a gente. Aparecida Alves. Boa noite. A prefeita, essa prefeita guerreira. Nosso amigo Jair, está deixando boa noite para a gente e para a prefeita também. Maria das Graças. Tiago Camilo. Ah, o Tiago que teve semana passada com a gente, né, Ricardo? Poeta lá de Corrajoso. O vídeo está aqui na minha página, viu? É a Cleide Marinho. Parabéns, prefeita Irassema. Forte Guerreira no poder, gestão do nosso município, bem representado. Antes da gente ir para outros assuntos aqui, parabéns, prefeito. Vamos fortalecer a cultura popular. Esse é o Camilo, aquele rapazinho que estava semana passada com a gente. Você vai falar. Sobre saúde também, a Cleve e a Ferreira. Saúde também é prioridade. A gente vai entrar nesse assunto só para você concluir a vida do transporte. Foi a gestão de Irassema que trouxe o transporte escolar urbano. Isso mesmo. A gente imaginava que uma cidade pequena não fosse ter demanda, né? Uma cidade pequena. Só que as coisas mudaram. Quem são as novas mães que usam o transporte conduzindo seus filhos? São as mães que são empregadas agora na fábrica, que tem que estar lá de 7 horas de amanhã e não tem tempo de deixar o filho na escola. Foi baseado nisso Irassema. Isso mesmo. No meu discurso político nas ações, eu já falava dessa questão de implantar o transporte escolar urbano. Porque nossa cidade, ela cresceu bastante. São vários bairros. Muitas mães trabalham nas fábricas. Os pais trabalham, precisam sair cedinho. E tinha esse tempo de ter esse deslocamento até as escolas para deixarem seus filhos. Então, eu logo no primeiro ano de gestão, ano passado, início do ano, já implantei o programa de transporte escolar dentro da cidade, inclusive com pessoas competentes para cuidar das crianças. Além do motorista, também ter dois cuidadores dentro dos ônibus, dos dois ônibus, para cuidar melhor dessas crianças, para facilitar a vida dos pais. Nas reuniões que eu tenho participado com os diretores, eu tenho perguntado se está dando certo e, graças a Deus, pelo que eu vejo, são elogios. Vamos lá. Então, a gente falou aqui, tocaram sobre saúde. Que aqui, a Sema falou alguns pontos da saúde. O que é que pode falar mais para a gente a respeito de saúde? Cobrou alguma coisa de saúde lá em Brasília? Também. Também. Inclusive, a maioria das emendas que nós vamos receber é para a saúde, Rogério. Eu pretendo comprar duas ambulâncias novas. Nossas ambulâncias de município estão sucateadas. O ano passado, mesmo diante da crise, eu consegui comprar dois carros novos para a saúde. Um para a educação e dois para a saúde. Dois golzinhos para a saúde. E esse ano, agora, nós vamos comprar mais duas ambulâncias novas, um carro novo, que vai ficar na Serra de Santana, e mais outro veículo novo para ficar aqui na sede do município. A intenção é substituir todos esses carros de saúde, que estão já muito usados, por carros novos, e pegar esses que estão mais acabados, e colocar no leilão, onde já serve de contrapartida para comprar mais outro carro novo. Vamos lá. Quem é que deixa mais para a gente aqui? O nosso querido Alex Francisco Alex. Boa noite, minha prefeita. Sim, o Camilo falou sobre cultura popular. Vamos fortalecer a cultura popular. Participei lá em Brasília, Rogério, juntamente com a senadora Fátima Bizer, de uma audiência que se tratava de cultura popular, especificamente do forró, porque a gente vê que muitas vezes a gente termina ajudando com o nosso próprio salário, essa parte da cultura popular, quando alguém pede uma ajuda para uma festinha, para uma comemoração, e a gente quer garantir esses recursos dentro do orçamento, de uma forma que a gente possa ajudar a nossa cultura popular de forma legalizada. A audiência foi muito proveitosa, muitos forrozeiros participando, e a esperança é de que seja cada vez melhor, para que a gente possa melhorar a cultura. Nós temos hoje uma coordenadora de cultura do município, que é a Aida Dantas, tem feito um trabalho muito bom com as crianças, com os jovens, com adolescentes, trabalhando no teatro, trabalhando naquelas apresentações nas praças. Quando a criança ou o adolescente se envolve com arte, com cultura, com esporte, a gente sabe que ele tem um futuro melhor. Jacima, outro assunto, eu tinha até comentado com a Vitória, que é a coordenadora lá do CRAS, para ela falar um pouquinho do trabalho, que o CRAS foi um trabalho muito amplo, muito amplo, né? São diversos grupos que são atendidos lá, desenvolvidos e atendidos por eles também, né? Lá tem grupos de crianças, grupos de dependentes químicos, né? Pessoas que tomam medicamentos, que são acompanhadas por psicólogo, por equipe multidisciplinar. Temos grupos de mulheres, grupos de mulheres grávidas, né? Onde elas participam de várias atividades, fazem muitas vezes até o seu próprio enxoval, né? Onde tem uma pessoa que ensina a fazer esse trabalho. Tem grupo de teatro, né? Tem as comemorações deles, que são as datas comemorativas. É um trabalho muito bom, onde procura fazer a socialização dessas famílias. Iracema, como é a questão do sistema de médicos plantonistas? A Jayane, boa noite Jayane, muito obrigado por estar interagindo com a gente. Precisamos de médicos de plantão no final de semana. Como funciona? Esse é um grande sonho nosso, Rogério. Nós temos uns médicos em São Vicente hoje, eu fui muito feliz com essa parte de médicos, porque nós temos hoje Dr. Arisbel, um médico que atende todos os dias e se tiver alguma urgência durante a noite ou durante o dia, ele não faz questão de atender as pessoas que precisaram. O programa Mais Médico, ele não pode, ele tem uma cláusula que não permite que o médico cubano, ele seja plantonista. Ele tem só o horário de trabalho. Mas em um caso de urgência, ele não faz questão de atender. Temos Dr. Leonardo, que quando, assim que terminou a eleição, quando eu fui eleita, eu fui conversar com o Dr. Leonardo e perguntei se ele tinha pretensão de continuar em São Vicente e se o atendimento dele era demanda livre. Porque eu lembro em São Vicente tinha uma médica, ela só atendia 10 pessoas. Se ela tivesse no Torrão e tivesse a 11ª, ela não atendia. Se ela tivesse na unidade mista e tivesse 11 pessoas, ela só atendia 10. Se tivesse na Rua Velha, só atendia 10. E médico desse tipo não serve para nosso município. E quando eu conversei com o Dr. Leonardo, ele disse, olha, eu vou trabalhar lá e minha demanda de atendimento é livre. Eu disse, pronto, a gente precisa de um médico desse tipo. E graças a Deus, ele está correspondendo às nossas expectativas. Teve um dia dessa semana que com essas viroses, ele atendeu mais de 100 pessoas em um dia. Quando ele termina de atender lá na Rua Velha, no PSF, que vem para a unidade mista, ele não deixa ninguém sem atender. Pode entrar aí pela noite, meia-noite, mas enquanto tiver pessoas para atendimento, ele atende. Mas o nosso grande sonho também é ter médico nos finais de semana. Só que nós não temos hoje recursos ainda para isso e não encontramos também médicos para ficar em finais de semana. São dois problemas, né? Não tem recurso e quando se procura não. Mas dentro dessas emendas parlamentares, já que a gente está conseguindo melhorar toda a infraestrutura de todos os postos de saúde, inclusive ampliar a unidade mista, quando a unidade mista estiver toda ampliada, toda novinha, vamos procurar médicos sim para atender nos finais de semana. E lá na Serra de Santana nós temos também doutor Nicolas, que é um médico muito competente, bacana, que tem um atendimento bom. Então acredito que a saúde do nosso município, ela precisa melhorar mais, eu sei disso, mas estamos fazendo o possível para que o melhor seja feito dentro das nossas limitações, né? Transporte, todos os dias nós temos aqui uma van que vai para Natal, são várias consultas por dia, tem os carros que saem, né? Todos os dias também para currar novos, para urgências, exames em Caicó. Nós temos uma pessoa que é muito competente hoje, que é responsável pelo transporte, que é João de Deus, que eu quero fazer aqui uma grande referência, né? Uma pessoa que sabe organizar esse deslocamento e essa organização de consultas, para não faltar o transporte, mas tenho certeza que vamos sim futuramente já ter médicos nos finais de semana, assim que a gente conseguir essa ampliação da unidade mista, que vai ser uma grande obra para o nosso município, né? Inclusive os médicos atendendo também na zona rural, o doutor Leonardo atende nas comunidades, atende na Vaca Brava, atende no Torrão, Quinquê, Exu, a gente tem procurado atender essas comunidades 100% todas as semanas para ter esse atendimento eficiente também, que a população tanto precisa. É um sonho da prefeita também, né? Assim como da população, né? Também, eu também. Vamos lá, para que a gente conclui o assunto saúde, depois a turma deixou aqui sobre esporte, vamos para a saúde. Prefeito, quero saber por que não tem ortopedistas pelo SUS, mas minha mãe faz um ano que espera uma consulta de urgência com ortopedista. O SUS não dá? Por quê? A Clévia Ferreira pergunta. Quem é? Sim, Clévia, né? Clévia. Eu preciso saber direitinho se ela deixou em caminhamento da secretaria, porque nós temos sim ortopedista pela saúde, né? Inclusive alguns médicos também atendendo em Natal, onde lá, quando eu não consigo algumas consultas, encurrar novos pela ANSO, eu consigo marcar lá em Natal. Então, pegar o nome dela direitinho aí e analisar para ver o tratamento que ela está precisando para a gente agilizar o mais rápido possível. Isso é bom, né? Inclusive, muitas pessoas não sabem, Rogério, nós temos um cardiologista que atende uma vez por mês aqui em São Vicente. Ele vem de Natal, doutor Flávio, um médico excelente, faz alguns exames também, que ele traz os equipamentos como o eletro e também estamos conseguindo agora trazer uma vez por mês um médico para fazer ultrassonografia aqui em São Vicente, porque a demanda é muito grande. Então, evita até às vezes, não tem como a gente mandar transporte para todo mundo. Estamos trazendo um médico para aqui, para dentro da cidade, para fazer esses exames. Vamos lá. Só complementando aqui na parte de saúde, doutor Sérgio é louco para vir trabalhar em São Vicente. Estou trabalhando. Doutor Sérgio está trabalhando, fazendo ultrasson, veio já a semana atrasada. É o que você comentou agora, Paulo? Doutor Sérgio, fazendo ultrasson aqui em São Vicente. Ele fez várias ultrasson em um dia só e vai continuar esse trabalho. Se Deus quiser, a gente vai manter a parceria com ele. Vamos lá. Bacana. Como é que ele deixou aqui? Foi o Alex. Nossa, querido. Sim, boa noite. Bacanas. O que vem de bom para o esporte de São Vicente? Reforça aí. Muito bem. Boa pergunta. Com relação ao esporte, a gente tem conseguido bastante apoio. depois que criamos a Secretaria de Esporte, as portas se abriram de apoio também para o esporte. Nós vamos conseguir uma emenda parlamentar de 300 mil através do Ministério do Esporte. E essa emenda a gente vai recuperar o campo de futebol com iluminação, com grama. Vamos fazer um projeto através da parte de engenharia para que seja investido no esporte. como também comprar mais ternos, mais bolas para os times. E futuramente nós vamos construir, não é com essa emenda aí, mas outra emenda que a gente possa conseguir consequentemente construir uma quadra de areia também aqui em São Vicente. Isso é bom, né? Vamos lá. Que bom que vai começar a sair as outras. Graças a Deus. Quem disse foi a Vitória Galvão. A Ilma Lima. Boa noite. E os projetos das casas não saem mais não. Casas populares, tá vendo? Obrigada, Ilma, por lembrar. Casas populares, um grande sonho. Nós temos muitas casas cadastradas, né? Eu estive em Brasília e a gente espera que melhore essa situação do país para que a gente também possa conseguir casas populares. Porque as casas populares, elas têm que vir do governo, a maioria do governo federal ou do governo estadual. E por enquanto, a gente não está conseguindo, mas eu tenho esperança, né? E a gente tem, eu tenho batido nas portas das secretarias, das setas, para que a gente possa conseguir mais casas populares, que é um grande sonho da nossa população, né? De ter a sua casa própria, sair do aluguel. Falando de casas populares e para a parte de educação, depois que a Tama está fazendo as perguntas, depois que vai fazer as perguntas, vou escolher, vai ser eu mesmo vou fazer. Tem dúvidas da gente também. Então, a Maria Pereira, também falando sobre esse encaminhamento, cardiologista, para a minha mãe, e não saiu desde faz um mês, que deixou o encaminhamento para o cardiologista. Isso, Maria Pereira. Aí faz o quê quando está numa situação dessa, Iracema? Eu vou até ligar para o médico, porque eu preciso ficar lembrando, junto com a secretária, com a Adriana, para agendar essa nova data, porque ele sempre vem uma vez por mês a São Vicente. E eu acho que ele veio o mês passado, esse mês de maio, ele não veio ainda. Eu preciso só ligar e agendar e marcar com ele o dia para ele vir a São Vicente e já ver essa consulta dessa moça. Cileide Pereira, um abraço para você, boa noite. E Iracema, fale aí, Irá. Como chama o andamento da internet livre para a zona rural? Muito bem. Na penúltima viagem que eu estive para Brasília, eu assinei lá o parecer, onde dá legalidade para que esse projeto da internet livre, ele seja feito aqui para o nosso município. E a previsão era agora, entre maio e junho, já começar a instalar as torres. Acredito que eles brevemente estarão aqui na região do Ceridó, no nosso município especificamente, colocando a internet para todos. Se Deus quiser, vai ser um sucesso. Tem comunidades que não pegam celular e você, com a internet, pode ligar, usar o WhatsApp, a internet, se conectar com o mundo e se tornar uma pessoa mais, que consiga interagir melhor com o celular, com o Facebook, o WhatsApp. Maria da Paz, de Tenente Laurentino, Dona da Paz, parabéns, prefeita. Sim, a Cileide disse, ah, não sabia que ele estava atendendo. Pois está, Cileide. O Dr. Sérgio está em São Vicente, graças a Deus, um médico excelente, um bom profissional. Certo, vamos lá. Deixa eu ver aqui, era sem o time, 30 minutos e 20 segundos. Você disse que não tinha assunto para 20 minutos, passou. E tem mais assuntos que a Ana falou. Vou falar sobre, quem vai fazer a pergunta sou eu. Aquela quadra de esportes, que é a do Francisca Pires, que foi edificada, como funciona? As pessoas, às vezes, falam da seguinte forma, quando a gente passa a conhecer um pouco, entender um pouco da situação que o prefeito vive, aí as pessoas imaginam assim, começaram o serviço, aí parou pela metade. A palavra que se diz, o prefeito roubou a metade. Não é assim que se fala, é uma linguagem popular. Uma situação dessa, como é que é o procedimento, como é que é a situação, Irassema? Rogério, as obras que são liberadas pelo FNDES são obras mais burocráticas, porque são obras que são acompanhadas por um único engenheiro, e esse engenheiro, ele percorre o Brasil quase todo, são obras de nível federal. Mas o nosso engenheiro, daquela obra, ele esteve aqui em São Vicente até num sábado à tarde, e fiscalizou, olhou. Quando ele vem fiscalizar, você precisa colocar lá no plano de ações articuladas, que é no sistema da Secretaria da Educação, tentar resolver algumas pendências, sanar as pendências. E uma das pendências é bem simples, é a construção de um muro de arrimo, ali atrás, ao lado, onde vai deixar o terreno bem igualzinho. Isso aí a gente já está providenciando. A empresa que ia fazer o serviço, eu acho que ela vai preferir cancelar o contrato, devido à demora, a gente vai ter certeza que nós vamos poder fazer uma listação com uma nova empresa, para agilizar também aquela quadra, que é um grande sonho ali, da nossa população. Mas, mesmo com toda a burocracia, nós estamos resolvendo, e tenho certeza que vai dar certo, e vamos inaugurar ainda nessa gestão, se Deus quiser. Os prefeitos reclamam muito dessa burocracia, vai lá, o engenheiro vai, não, detectou isso, aí vocês agilizam, em uma semana, manda para ele, aí demora as práticas da retorno. Demora muito, demora muito, porque você coloca no sistema, aí você vai aguardar alguém lá do FNDE, responder, para você poder seguir os passos, que são necessários, para poder liberar recursos. Aí o engenheiro vem novamente. Tem cidades que tem creches paradas, essa de FNDE, que a gente percebe que faz anos, que começou e não avança, mas eu tenho certeza, que essa daqui, a creche, a quadra, nós vamos agilizar assim, para dar certo. Quando você fala assim, liberar recursos, uma obra já começa com o dedo, todo liberado, não? Não, não começa, mas nessa viagem que eu fui a Brasília, agora eu tive uma notícia muito boa, com relação a do Torrão. Saiu uma nova resolução, uma nova portaria agora, que provavelmente eles vão liberar, essa emenda toda. Quando libera o valor todo, facilita para que a empresa, ela não pare, como por exemplo, a ladeira da serra. Antes funcionava dessa forma? Era. A praça, essas pracinhas que nós vamos, nós estamos construindo uma pracinha aqui, que fica próxima à casa da nossa saudosa Dona Alice, que inclusive o nome da praça vai ser Dona Alice, vai ter também até uma academia ao ar livre, essa praça, ela funciona dessa forma, se constrói uma parte, faz a medição, manda para a caixa, a caixa manda o engenheiro fiscalizar. Isso não é rápido em uma semana dana. Não, não é porque se fosse rápido, como a gente gostaria que acontecesse, já estaria pronta. E depois que eles vêm fiscalizar, volta para a caixa, ainda tem todo um tempo para eles liberarem. E às vezes as pessoas até dizem, a prefeita vai muito a Natal, mas precisa ir e cobrar. Mesmo cobrando, eles ainda demoram. Mas o importante é você estar lá, cobrando e pedindo agilidade, rapidez, porque também passa por um escritório de engenharia para poder ir para a caixa. Então a gente tem toda essa preocupação de estar lá cobrando para ver se faz rápido. Na Semonjo, como é que está essas mudanças com a implantação da Secretaria de Esportes? Aí tirou o secretário que era de transporte foi para esportes. Como é que você fez esse reajuste de pessoas? Nós percebemos que a população às vezes até diz que os secretários eles ficam muito tempo nos cargos de secretários. E a gente percebeu que para dar uma melhorada, fizemos algumas mudanças nos remanejamentos nas secretarias. Então o Juninho, que era o secretário de transportes, ele foi para a secretaria de esportes. Fábio, que era o secretário de meio ambiente e recursos hídricos, foi para a secretaria de transportes. Felipe, que era coordenador, foi para a secretaria de obras. E o Elton foi para a secretaria de recursos hídricos. E nós percebemos avanços. Porque quando você fica muito tempo acomodada, às vezes você termina até se acostumando com a situação do dia a dia. E quando começa com novidade, você quer mostrar serviço, quer trabalhar mais, nós estamos percebendo aí a cidade toda ficando limpa, organizada. Tivemos a preocupação de logo no início trazer o carro fumacê, fazer a limpeza na cidade para evitar a questão de tanta Moriçoca, como outros municípios estão sofrendo com as Moriçoca. São Vicente, graças a Deus, diminuiu o índice de dengue. Moriçoca existe, mas não daquela forma que, infelizmente, o Corajal está sofrendo muito com isso. Fica difícil até com o prefeito, porque as pessoas cobram carro fumaceiro. Como é a questão de carro fumaceiro? Sempre que pedir vem, pode vir sempre? Como é que funciona? Tem que pedir, tem que ir lá cobrar várias vezes para poder chegar. Inclusive, também, eu quero até agradecer o trabalho que os agentes de saúde fizeram no município, junto com os agentes de endemias. Eles fizeram um trabalho que merece nossos parabéns, um trabalho em parceria com as secretarias, de limpar as cidades, de fazer mutirão, de procurar fiscalizar as casas que tinham foco da dengue, detectar o problema. E fizeram um projeto que, graças a Deus, o projeto está dando certo, em parceria com as secretarias, limpar a cidade, ter todo esse trabalho de prevenção para evitar o problema. Iacema, tem outras perguntas aqui. Você, vou acompanhar com o pessoal que está assistindo a gente, a gente cobrar para que ela venha mais vezes, falar da nossa cidade de São Vicente, e vocês perguntarem também, viu? Com certeza. Só para a gente concluir aqui, deixa eu me ver. Vamos fazer o seguinte, prefeito, eu vou trazer a internet para os bairros, então, pessoal, outros assuntos, a gente só tem 30 minutos, passou um pouquinho, o João Barreto deixou aqui um, fez um registro aqui. Um abraço para o João Barreto, grande amigo. Sim, ele falou um assunto interessante, ele perguntou, só comentou, o deputado Rafael Motta é a favor de São Vicente. Esses deputados que recebem votação, como é que chega lá em Brasília, ele dá prioridade a vocês, o que é que eles têm feito? Vamos pegar só uma base para o Rafael, certo que os outros também, não sei se vão ficar com o senhor, se o que a gente não falou, mas como é que é? Já vai fazer quatro anos, eles vão estar aqui normalmente, com certeza. O deputado Rafael Motta, ele merece uma atenção especial aqui no município, porque ele dá uma atenção também especial aos prefeitos. Ele é um deputado muito presente, muito atuante, e tem mandado, acho que esse ano, só esse ano, ele vai mandar quase um milhão de emendas, aqui para São Vicente. Inclusive essa do esporte, que é 300 mil, que está já nos setores lá, eu pedi para que o ministro agilizasse para sair mais rápido. Ele mandou já para esse ano também 400 mil, que é uma parte para calçamentos, e uma parte para saúde, e está sempre sendo muito atencioso lá em Natal, no gabinete. Lá em Brasília, ele deixa o motorista à disposição da gente, deixa o apartamento para ficar, se você quiser ficar no apartamento dele, tem todo um atendimento especial, e ainda oferece muitas vezes almoço e reúne os prefeitos, que tem que dar o apoio dele. Inclusive, quero mandar aqui um grande abraço para o João Barreto, que é o meu amigo, que está sempre na luta, junto comigo, buscando melhorias, e querendo ver o nosso município cada vez melhor. Vamos lá, vou só mais uma pergunta aqui, depois a gente vai encerrar, senão vai passar a noite aqui. Isabelle, Cristiane, boa noite. Quando é que vai ser liberado o ginásio Metodão? O Metodão, nós sabemos que quando uma empresa, ela vai prestar serviço para o município, tem toda uma garantia de que esse serviço seja de boa qualidade. E nós percebemos que na abertura do campeonato, na primeira chuva, começou a molhar um pouco, a gente exigiu que a empresa fizesse o serviço, onde ficou danificado. Era de responsabilidade da empresa fazer, porque ela foi paga para prestar esse serviço de boa qualidade. Então, vamos apressar também a empresa, para que o mais rápido possível entregue o ginásio Metodão, com um serviço bem feito, de boa qualidade, sem problema. E eu sei, mas falando em problemas, são muitos problemas, né? A empresa entrega, o serviço não ficou 100%, aí as pessoas, lógico, tem que comprar a prefeitura, porque é quem está ali cobrando, acompanhando, aí a prefeitura vai procurar a empresa. E em algumas partes, se não vou fazer, aí vai demorando, aí o pessoal, a população cobrando. Isso mesmo. É muita dificuldade. É, mas eu gosto de problemas. Eu até digo, quando eu chegar na prefeitura, não tiver problema, a cidade deveria estar parada, porque os problemas existem, tem que ser resolvido. Acredito que existe em qualquer função, onde você esteja exercendo qualquer atividade. E são desafios que a gente precisa enfrentar no nosso dia a dia, resolver, pedir a Deus, pacientes, saúde, enfrentar e procurar fazer o melhor pelo nosso município, apressar as empresas que ganham licitações para que elas também prestem um serviço e boa qualidade ao nosso município. Sim, mas tem muitos outros assuntos para a gente falar, mas já foi embora. Já, vai ficar rápido. O cobrador que você rende e outras vezes também aqui. Eu disse, a prefeitura gosta de falar, quando pega oportunidade para falar. Se quiser deixar seus agradecimentos finais, eu, primeiramente, deixar agradecer o pessoal que comentou, você comentou, de repente, eu não passo despercebido aqui o seu comentário, não dá tempo, são muita gente interagindo. e quero agradecer a você que comentou, deixa seus comentários, compartilha também, mostra que o nosso município tem uma pessoa à frente que está interessada em resolver os problemas, que está trazendo muitas melhorias, que está pensando cada vez mais na qualidade de vida do Vicentino. Eu sempre deixei suas considerações finais para a gente encerrar o nosso... Rogério, eu agradeço de coração a vocês pelo carinho, pela atenção, pela oportunidade. Agradeço a Deus por estarmos aqui. E ser prefeita é você se doar, doar a sua vida pessoal para lutar pelo melhor do nosso município, porque nós que somos prefeitas e prefeitos, nós não temos hora para almoçar, não temos hora para dormir, não temos hora para a família. É uma dedicação exclusiva ao município, principalmente se você quiser o melhor para a nossa cidade. Tem que trabalhar, tem que ir atrás, tem que buscar, tem os expedientes da prefeitura, tem as secretarias para atender. a demanda é grande, mas graças a Deus eu estou gostando muito. Agradeço também a toda a equipe que faz parte da prefeitura, aos secretários, aos coordenadores, à nossa família Vicentina, a toda a população. Tenho procurado atender a todos com muito carinho, com atenção, que o nosso povo merece. Tenho procurado fazer de tudo para que São Vicente continue se desenvolvendo cada vez mais. a nossa população que votou em mim, que confia no meu trabalho, pode ter certeza que a nossa cidade vai continuar assim, cada vez melhor, na saúde, na educação, na cultura, no esporte. Nós vamos procurar trabalhar na agricultura também. Inclusive, compramos um trator que falta só a empresa vir entregar o dinheiro e estar na conta para pagar. Estamos procurando também trabalhar pela parte da zona rural, onde a vida do homem do campo é uma vida sofrida, com mais dificuldades, mas vamos também buscar parcerias com os nossos governantes, com os nossos deputados para trabalhar tanto na zona rural quanto na zona urbana. Fazer o possível para que as coisas melhorem, mesmo diante dessa crise, procurar fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. Muito obrigado, Júlio Variedades, nos vestindo com o M. Polo. Tem lançamento novo da M. Polo para a idade dos namorados. No fim, é a propaganda de Júlio. Pois faz. Era 30 minutos, você foi a única que ocupou mais espaço aqui. Você depois vai lá e compra para o Paulo. Vou comprar para o meu namorado e marido. Gente, um abraço, boa noite, compartilhe e comente o nosso vídeo. Muito obrigado por você ter nos assistido. Eu deixo um grande abraço a toda a população de São Vicente. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigado.